O ministro percebe o perigo que esse homem representa? Está enganando essas pessoas com mentiras e falsas coisas. Tudo em cenário. Ministro, o que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo bispo de Irmã Cedas? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato. Essa é a história do homem que todos acham que conhecem. É a história não contada. É isso tudo. Não é nada. Nada a perder. A história real de Edir Macedo. 9 de agosto, nos cinemas. 10 de agosto, nos cinemas. Tchau, tchau.